E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Na verdade, o talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco barra, eu sou alguém. Mano, eu não me importo com isso, na verdade mano, você é comum. Mano, eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Mano, eu já vejo agora como eu faço, desde aqui comigo o J.A. Luke tá chegando na levada, eu me partilho é seu espaço. Tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você sabe o que cê manda? Mano, você fala que é a sua boca, que é a faixa preta, não sei lá, que é a faixa branca. Você trabalhou se tornando um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, eu repara que quem de Lia pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe que é muito bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome. Você sabe que é o meu bairro quanto ninguém deu nada, hoje na Bahia estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do Pinto, Dudu, você não pode pagar. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com tu comigo. Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito, cê pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Não quero ver, se liga. Real look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calma, mano, e você arrumou briga. Jay e a look te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aí. Meu pai, meu carinho, meu carinho, meu carinho, meu carinho, meu carinho. Acabo contigo na construção. 70, só que você look, segue, porque você não manja de promesação. Ei, relaxa aqui, gelado, sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul, com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide. O seu da morfla é tipo uma norfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Não me estressa, cê falou a best, cê falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Esse nível é tão incrível como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Uou, você não é um voto de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete. Até fuquete, cê sabe, cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os melhores que passa rapidinho. Se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando, marco tá falando merda, mas tá lá pra vaporar. Tá ligado, pode pá. Aí o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.A. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava pro brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, pra lá, não tá? Dudu, cê tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Isso é melhor cê não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Pega a minha, mata o mano, não importa meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é uma verdadeira, é melhor só assim. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então, eu sou superação, botar fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Aê, sua suco é perder, resolvi me aprimorar. Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar. Você vai trabalhar, pode não ter perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou, rei, Jesus perdeu e virou um megazone. Abre a minha cabeça, rima com isso que foi a metade. Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade. Então, eles têm Rock Lee e nem Madara. Agora você quer comparar? Então, cê fica puto, você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, você pode ficar forte se for. Lembra que o Aline deu. Abre o meu coco, você é indelinquente. Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente. Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto, falsificado é boruto. Injeitando ideia, garoto, é necessitante. Da aldeia que eu venho, o nome dessa porra é anabolizante. Na prática, sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim. Não é anabolizante, é tricampeão. Seu pulpo, essa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivas. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDV que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direito à seletiva. Ei, ei. Meu papo nacional passou verganha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. Barulho pra batalha! Tipo muito grande de XL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Cê não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? É de... Eu quero falar isso, é absurdo. Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo. Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Eu sou o L como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de Bulldog, eu sempre solo sua testa. Esse é o meu amor. Tá acabando a energia e raciona. Desligo o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com LED. Então, eu sei que ele é pó de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Uouuuu! E tu agora? Ainda preto tenho sangue, James Brown. Enquanto esses MC branco de bigode fino. Põe a cabeça, larga e vem se achando, mano, brau. E já bate a cabeça, não é perigo. Se o sexo é que é a pedra, você sabe o perigo. Eu não defino freestyle, não define nada. Mas com a melodia escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu motor. Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu bike, cê reparou no bike. Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque mano, é mais entrevista. Achei que é mais fácil, mas não tenta um banquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como eu movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um frasco, enquanto é o quanto eu tenho. Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é vicimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle e sagacidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano, eu te esprego, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrumpo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.